Top Car, a clínica do seu carro e peças automotivas, essa é o André, peças automotivas, especial para você, para o seu carro, seja ele semi novo, traz para cá que o André dá um jeito. Na hora gente, clientela já conhece a gente, a confiança, a qualidade do nosso serviço, vem para cá, sempre com novidades, preços espetaculares de pneu, de suspensão, lembrando que agora a Top Car também é peças, como nosso amigo aqui falou, temos todas peças recondicionadas, com qualidades, um ano de garantia, somos também parceiros do Carrefour Postos, comprou seu óleo lá no Carrefour, paga lá em trocentas vezes como eles fazem, traz para cá, a gente troca para você na faixa. Olha só que legal, tudo isso a Top Car tem para você profissionais capacitados, tem uma secretária aí também, qual o nome da secretária? É a Flávia, é a Flávia. Qual é a Flávia na tela, Luiz? Aí, Flávia, liga agora, fala com a Flávia, agenda o horário, é importante agendar o horário, né Luiz? Com certeza, com certeza, às vezes o pessoal fica chateado, chega a gente não consegue, liga, agenda, vou levar, sem compromisso, a gente levanta, faz o orçamento do seu carro, com aquele atendimento profissional. Tá certo então, vamos passar o telefone, o endereço aqui da Top Car, Jardim Paulista. Vamos lá, o telefone que mais toca, 3322-4873, 3322-4872, o endereço é JK4887, no Jardim Paulista, ao lado da Lufa Motors. Aberto de segunda a sábado, para você, daqui olha só, agora a Top Car é peças automotivas, não perca tempo não, hein? Lembrando, comprou, olha no Carrefour, traz para cá que o Andrézão troca, né? Na faixa. Na faixa. Põe a Flávia de novo na tela e dá um tchau, Flávia, dá um tchau. Tchau.